Mundo Mui Louco, hoje nas profundezas de Lima Sejam bem-vindos ao Peru! E aqui, às margens do Pacífico, estamos na capital, Lima, a cidade mais populosa do Peru Qual entrou já vai fazer com o I, vai ter a gente pra ele Todo o Brasil, muito boas tardes Welcome drinks Olha o patrão aí, cabrinho Lima já ficou décadas sem registrar uma só gota de chuva Por outro lado, o ar aqui é super úmido por causa da neblina que cerca toda a cidade Mas hoje, por acaso, tá chovendo Essa aqui é a Praça das Armas, ou a Praça Principal Um dos principais pontos turísticos aqui de Lima Por quê? É onde fica o Palácio do Governo e a Prefeitura E agora que você tem Lima, tem que aproveitar pra conhecer essa história riquíssima que nós temos E aqui no Palácio do Governo, todo dia, meio-dia, acontece a troca da guarda Já é meio de dez, eu tô esperando aqui a horas e, especialmente pra mim, não aconteceu Eu dou uma sorte, né? Era tudo inca, os espanhols chegaram, acabaram com tudo e ergueram tudo de novo É mesmo, e quisermos na cidade europeia Aqui no Peru as línguas faladas são o Quechua, Aymara e o espanhol Ainda bem, porque o espanhol eu arranho um pouco O meu espanhol não deu Nem eu entendi o que eu falei E você sabe de onde que vem o nome Peru? Quando os espanhóis chegaram aqui, eles perguntaram como é que chama esse lugar E eles falavam Biru, Biru, Biru E aí pegou o nome Peru Na verdade, Biru significa não entendo, não entendo Peraí, o Miguel tá dizendo que a minha história não tá certa Não, eu falei que são teorias, né? Que ninguém sabe até hoje De onde nasceu a palavra Peru Alguns falam que esse aqui não entendia Outros falam que era do Rio, outros falam que era de um cacique O programa é meu, vamos dizer que essa história tá certa? Mas o único que eu sei é que em Brasil você come o Peru No Natal Tem gente que é comido pelo Peru Isso também Você sabe, né? História de Lima Na cidade colonial Eu não sei nada Tenho que ler o roteiro Catedral de Lima Vamos conhecer a igreja Vamos, vamos, gente Toda a catedral é feita de madeira, né? E por quê? Porque nós sofremos de tremores, de terremotos Então, como caiu várias vezes a catedral Trocaram a estrutura Se você olha os tetos, todas as colunas de madeira Os cupins aqui devem adorar, hein? Totalmente Aqui dá enterrado o Francisco, o Pizarro O Pizarro foi o fundador de Lima E as crianças aqui, vocês não têm medo, não? Não tem medo? Não Vamos confessar algumas coisas que eu fiz de errado Ontem eu falei um monte de bobagem Em 2003, descobriram que tinha umas catacumbas aqui embaixo Então, pela primeira vez na televisão Quer dizer, na internet A gente vai mostrar as catacumbas aqui da igreja Esqueci o nome da igreja, Miguelito Catedral de Lima Não foi feito pra mim isso aqui, né? Ai, tem uma caveira ali É um boneco, né? Não é original Não é original? Não é original Uma mente que é original pra dar mais prestígio pro programa Ah, pronto Então é original É original Eu tô com um pouco de calafrio aqui, que lugar é esse? Não queria falar isso, mas estamos chegando aqui a seu funeral Mentira Isso aqui é a cripta dos arcebispos Dos arcebispos, a gente importante, os vice-reis Aqui acharam um corpo de Pizarro, né? Tô com medo, véi, tô com medo mesmo Tem alguém aí? Tem alguém aí? Esse aqui é o convento São Domingo Onde transitava San Martín de Porras Porras? Aqui temos a San Martín de Porras, né? Ele sempre está representado como uma lasoura É uma sacanagem, né? Só porque ele é moreno ou tem uma vassoura? É a verdade é isso Ele tinha donas espirituais Diz que ele podia ficar em dois lugares no mesmo tempo E diz que ele falava com os animais e juntava eles Uma história muito bonita Que até hoje as pessoas acreditamos que ele assiste a nós pra curar Cara, você tem algum mal? Tem assim, doença da cabeça, mal do pé? Eu tenho muita doença da cabeça Agora você tem que leitar no túmulo dele É mesmo? Sim, vai curar Pra conseguir curar, a gente deita em cima do túmulo e faz o pedido O que você está pedindo aí, Miguel? Dormir um pouquinho Um mosteiro muito antigo, importantíssimo Eu quero... Tem fantasma aqui? Também tem fantasma Sobretudo da biblioteca que eu queria mostrar Aqui você vê os fantasmas que falamos Mas aqui a história é bonita Que a data de 1551 Se funda a primeira universidade do Peru Começou a escola A escola mesmo Puxa, que todos odiamos Por que trouxeram os espanhóis de escola, cara? A Santa Rosa de Lima Vamos comparar como se fosse em Brasil A importância de Nossa Senhora Aparecida Não pode filmar Não pode filmar, cabuto Não pode Vamos subir aqui uma pequena torre Só tem mil e uma escadas Mil e uma escadas Esse cabuto que é gordinho vai morrer Não, não Se pode, se pode Pro peruano, o tamanho do sino significa poder Por isso eles fizeram uma bela cineta Hein? Vou tocar Falaram que o teu cui é o melhor aqui Mire A A CIDADE NO BRASIL